A gente vai falar com um dos comandantes desse grande programa na TV Sorocaba, SBT, Carlos Bertolazzi. Como que é pra você? Terceira temporada, mais um desafio? É um desafio sempre, mas é um prazer, porque essa temporada tá incrível. Pelo teaser que a gente assistiu, já deu pra perceber que tem muita emoção, tem muita grandiosidade. E estamos ansiosos pra ver o primeiro episódio no ar, que ainda não assistimos também. Você, tanto você quanto a Cris, ficam atiçando o pessoal pra pedir as coisas mais inusitadas? É, a gente é meio padrinho, né? A gente tá do lado dos noivos sempre, né? Então a gente gosta de realizar o sonho deles, né? Mas os nossos especialistas são maravilhosos e não existe desafio que eles não consigam resolver. Nesses episódios novos que começam hoje, 10h15 da noite, tem algum pedido que você achou... Nossa, esse eles não vão conseguir fazer. Então, tem um noivo que quer entrar voando. Eu ainda não teve esse casamento, eu ainda não sei se isso vai acontecer e como vai acontecer. E olha, pro Lucas, imagina, uma noiva que quer casar vestido neon. Imagina chegar pra um estilista de alta costura como o Lucas, fazer um pedido desse. Ele deve ter resistido, mas ele sempre encontra uma forma de atender o desejo. Clássico, obrigado. Agora vamos falar com a Cris. Cris Flores, no meio de mais de 10 mil flores desse estúdio, não está no seu lugar. Cris, tudo bem? Seja bem-vindo ao acesso. Obrigada, adoro vocês. Assisto, como vocês sabem, né? Eu estou feliz. Eu estou ali na região, né? Muito legal, muito legal vocês estarem aqui com a gente. Sempre. Convidem que a gente vem. A gente vai convidar sempre. Agora então, com a terceira temporada, né? Do Fábrica. O sábado, pra reunir a família, comer aquela pizza junto, chamar vizinho, fazer aquele churrascão. Então, seja o que for, tomar aquele lanche, reúna todo mundo, a família. É um programa sem apelação, é um programa pras crianças assistirem também, de amor, de casamento. 10 e 15 da noite, então é um horário legal. Todo mundo já saiu, já voltou pra casa, já está sentadinho no sofá, relaxa e depois dorme, toda apaixonada. Vamos falar da terceira temporada. Vamos. Você e o Bertolazzo, acabei de falar pra ele, vocês ficam só buzinando pro pessoal pede. Pede, eles têm que fazer, é isso mesmo? A nossa vida é buzinar. É isso mesmo. É ficar só atiçando. É, porque às vezes os noivos chegam, eles têm pedidos inusitados, mas eles ficam com receio, assim, ah, será que eu vou pedir, será que não é demais? E aí a gente incentiva e fala, não, tem que pedir. Se a gente vai conseguir realizar, são outros 500, mas tem que pedir, porque a gente tem que ir atrás, o objetivo do programa é esse. A gente está na terceira temporada, pra você, desde a primeira até agora, os pedidos estão cada vez mais inusitados, o pessoal tem assistido e falou, não, vou pedir uma coisa bem diferentona. Sim, eles já chegam com as referências, então falam, bom, se a Beca conseguiu fazer um bolo assim, assim, o meu vai ser assado. Eu sei que ela consegue, se o Luca já fez um vestido desse jeito, ah, então o meu vai ser de outro, porque eu tenho certeza. E as pessoas estão querendo muita exclusividade, serem únicas, isso é muito legal. Por isso que os pedidos são diferentes, porque tem aquele sonho de infância, aquele sonho de adolescência, e aí junta o da noiva com o do noivo, com o da família, então vira essa salada de fruta maravilhosa que a gente faz, e que no final fica deliciosa. Tá, um dos pedidos aí, dessa edição, que você achou mais inusitado, mais diferentão, já pode adiantar pro pessoal, hoje já é sábado, tá estreando hoje a fábrica de casamentos. Qual foi o pedido assim, mas o pessoal não vai conseguir realizar? Eu achei que o pedido, assim, pelo menos por enquanto, porque a gente ainda tá gravando, foi o da noiva Neon, né? A gente chama de noiva Neon porque ela pediu tudo em Neon, decoração, vestido, ela queria tudo em rosa Neon. E ela não abre mão, porque ela, de fato, é assim, se vocês entrarem nas redes sociais dela, vocês vão ver que ela vive o mundo Neon, ela se veste assim o tempo inteiro. Então, não era algo que ela queria só pro casamento, era uma verdade pra ela. Então, tinha que ter o estilo dela, ao mesmo tempo, o Lucas tinha que fazer um vestido de casamento, a Mari tinha que fazer uma decoração elegante, então foi um desafio grande, o Lucas quase surtou e eu adorei.